Música Música Seu CRB dá pra Jussara O melhor time é o Galo da Praia E no PF, é só as gata Princesa fascinada, o show na bancada Tentei ao CV, todas quebradas Menino problema, dispensa nada Paga pra ver, caveira de granada E se tentar, leva porrada É 29 na camisa estampada E a baguei, é uma piada Juntou com as moças da Arapiraca Lá vai caseira, nas bicharadas E a mancha gay, sento com a vara Salve NP, Rafa e Paulada Famoso de morretas pedrada E na parte alta já tá dominado Sabe, é 29 da maior do estado É rojão no alvo, não fica parado Alemão fudido, leva um tá ligado Fui campeão, no seu centenário Mas respeito o galo, bando de otário Desacreditário, soube o resultado O time do mangue já foi rebaixado Eu achei engraçado, quem pagou de brabo Mancheta roubado, sabe como é O futuro é pouco, alemão safado Só disposição, bonde, jacaré Quebrando os mané, lá no Rei Pelé Estamos preparados, o que deve é Desde 93 Pau no cu da mancha gay São 29 anos de poder Só A, T, O, C, V, R Vou começar mandando um salve Pros caveira, problema lá de Santa Catarina Paraná, não levam a lenta sempre Comanda Senna, tá apoiando esse RB Tomo junto com os pacientes Salve com o bando SP Um salve pra TJP Vamos juntar em lacão É a comanda e a jovem Tá sempre fechadão Não tentar com a sorte não Se tentar levar porrada Tem Maceió é os caveira Lá em Campina é a macaca 12 de agosto De 93 Foi fundada a torcida Que bota o terror Bônus gay Pô, só a comanda é rei Isso já tá confirmado Nós domina em todo canto Capital, Nordeste, Estado Caravana é só esbolado No estilo padronizado Firme e forte, lado a lado Uma família tá ligada E se alemão peitar Se tentar nós vai quebrar Os caveira é chapa quente Pau no cu do lado do ar Se liga aí É melhor tu mosca não Vai levar só barrotada Caseira e rojão Na mão cês nem aguenta não Como sempre vem de cima Tua torcidinha é fraca Nunca teve ideologia Se liga aí na fita Se nós pega é sem massagem Os caveira é da atitude Mancha gay é só covarde Eu sou T.O.C.V Eu sou C.R.B Sou do galo maluco Sou do P.C. Guaí Nós bota pra... Parte alta é nós quem manda São os bando de pilantra Então chama a Samu O rival ficou no chão No chão que só tem cuzão O chão que só tem cuzão O chão que só tem cuzão O chão que faz progresso Os pão já são vinte e nove anos Para bezer em caô O cão que faz progresso O casco os pão já são vinte e nove anos Para bezer em caô Pra que? Pra que o maluco... Pra que! Pra que? Pra que? Pra que! Ah! Ola porra! Ah! Ah! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o cristal é o tequilo se pretende Você é o seu lado, vai jogar O seu, 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 seu Como se chama construção O seu, 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 seu Cuidado, do mundo, é o seu O seu, 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 seu Chupa, comida, fusão, vamos Vida a campeã, o ar do ligo é montar O lugar mais afeta no seu secretário Chupa, comida, fusão, vamos Vamos, vamos, vencer Vai com essa festa A cidade é a vermelho, a vermelho A TV é uma loucura E o cara é meu amor Na frente, vamos, vamos, vencer A bandeira, a bandeira, levantou Pueira, pueira, levantou A falta de cerveja, eu gosto de cerveja Saia da capa, isso vem a ver O mundo aqui é novo, é a P.A.V. É pra cá, é pra cá Essa tal de sangue e raça no chatu E esse poragente, eu faço a bateria Pra trocar o saia frente Sai, sai da frente Saia a como deixa pra quem? Sai, sai da frente Saia a como deixa pra quem? Abre passagem na comandade O terror nessa cidade Abre passagem na comandade O terror nessa cidade Os que negros vinham, todos os filhos que nascem, o poder é a destruição Colocamos suas faixas, quebramos o seu homem de mar, que é o que é o que é O maior da capital, ele não tem a ver O todo é que ele é louco, é a T.O.C.P. É praga, é praga, é a tal de CNT, é a manchacu É praga, é praga, tem o peixe da minha vida Comandarei, porra caralho, eu vou até me fuder O CV comandarei Porra caralho, eu vou até me fuder O CV comandarei Eu só tenho a CV, a malha do meu estado E quem fica parado vai levar o candidato Que fica parado, vai levar um caricato Loco, 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 sobe com o marco Liga, puxa, vólico, 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 sobe com o marco Música O Papa chegou, o Papa chegou, o Papa chegou, o Papa chegou Música O Papa chegou, o Papa chegou, o Papa chegou, o Papa chegou Música Música O Papa chegou, o Papa chegou, o Papa chegou, o Papa chegou Música 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 Música